Olá pessoal, eu sou a Chef Susan Marta e este é o Amor Pela Comida. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super fácil com apenas 3 ingredientes. Uma banqueca deliciosa, sem glúten, sem lactose, que é perfeita para comer no café da manhã. Então vamos para a receita? A primeira coisa que você vai fazer é amassar com um garfo a banana da sua preferência. Eu aqui estou usando a banana branca, mas pode ser qualquer uma. Amasse bem até que ela vire uma pasta com grumos pequenos. Depois é só adicionar 2 ovos inteiros e novamente mexer bem com um garfo para misturar os ovos à banana já amassada. Agora é só adicionar 2 colheres de sopa de farinha de coco ou a farinha sem glúten da sua preferência. Pode ser farinha de linhaça, de amêndoas, de aveia ou aquela que você tiver em casa à sua disposição. Para agregar mais sabor, adicione uma colher de chá de canela em pó e uma pitada de sal. Mas lembre que esses dois ingredientes são opcionais. Esquente uma frigideira antiaderente e unte-a com óleo de coco. Coloque aproximadamente 3 colheres de sopa de massa, espalhando com as costas da colher. Deixe dourar de 2 a 3 minutos de cada lado. Depois é só virar com o auxílio de uma espátula. Esta receita rende 3 panquecas pequenas, que equivalem a 2 porções. Se você não tiver com quem dividir as panquecas, eu sugiro que você faça metade da receita e uma única panqueca grande. Esta panqueca fica levemente adocicada, mas nada impede que você consuma com recheio salgado, como patê de atum ou requeijão de castanhas. Mas se você quiser deixar ela mais docinha e saborosa, adicione uma banana cortada em rodelas, um pouco de mel ou melado e um pouco de geleia da sua preferência. Eu aqui estou usando uma geleia de amora com morango orgânica. E olha só que apetitoso! Esta receita é muito prática, com poucos ingredientes e leva apenas 10 minutos para ficar pronta. Ou seja, é uma ótima opção para quem não tem muito tempo para cozinhar e mesmo assim quer se alimentar de uma forma mais saudável. Espero que vocês tenham gostado desta receitinha super fácil de fazer. Ela é ótima para substituir o pãozinho francês da manhã, né? Então a gente não precisa comer o glúten pela manhã, sim substituir uma panquequinha saudável, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe em todas as redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, pois tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até a próxima! Ah, e quando você fizer esta receita em casa, não esqueça de bater uma foto e postar lá nas redes sociais, utilizando a hashtag AmorPelaComida. Assim eu posso ver e curtir a sua criação. Tchau!